98 Futebol Clube Alô galera da Alterosa, o 98 Futebol Clube já está aqui, está no braço da galera Estou aqui do lado de fora da Independência, é loucura, é movimento Eu, CJ, o repórter que não se veste como uma mota Dá um close Você deve estar se perguntando, por que ele está de pijama? É simples, é simples, muita gente dormiu fora de casa para arrumar ingresso Muita gente teve que dormir na fila, armou até barraca Isso, isso deixa para lá, deixa para lá Não importa, o que importa é que o clima aqui fora para galo e peixe está animal Dá um close na moçada, se liga aí Pelo galo você faria qualquer coisa? Até o fim do mundo, galo! Lander, pelo galo você faria qualquer coisa, torceria para o Cruzeiro? Não Você iria para o CT com o Ronaldinho Gaúcho? Não, isso não Com o Ronaldinho nós vamos, irmão É, levaria o Richardson no karaokê? Não Estou sabendo que a zaga do Santos é a zaga reserva O que é que tem que fazer para parar o Bernal? Colocar um DVD do Patati Patatá? Para parar o Bernal é impossível, meu amigo Nem para o DVD do Patati Patatá, não tem jeito não Não tem jeito de parar o Bernal? De forma alguma, melhor que o Neymar, melhor que o Neymar E você acha que ele trabalhando daquele tamanho não é exploração de menor? De forma alguma Pode trabalhar? Sim, tranquilamente Pois explora o Messi na Europa, por que não vai explorar o Messi em BH? O Bernal é um novo Messi, melhor do que o Messi Então nós temos aqui, hoje nós vamos fritar o peixe Você falou que o galo vai fritar o peixe Então nós temos aqui uma sardinha para você começar a comer Vai, grita Segura o copo do que que é isso, rapaz? Eu estou sumindo no meio da massa Todo mundo esperando que o galo frite o peixe E olha aqui, nós estamos no suco Nós estamos no suco A gente vê pelo seu corpo que você está com a dieta equilibrada A gente pode ver aí que está tranquilo Corpinho de Ronaldo, fenômeno E hoje nós estamos oferecendo para a torcida atleticana um peixe Vai querer comer? Eu vou traçar um peixe Olha aí É o desespero do torcedor Claro, com esse corpinho de quibe Fino em cima, fino embaixo, rechonchudo no meio Ele está alegre Dá o grito do galo aí Galo doido! É o galão da massa! Ele cuspiu sardinha no microfone aqui É a loucura da torcida Sabe quanto você sabe que o cara bebeu? Quando ele fala isso aqui, ó Quanto? Foi oito a zero, oito e vitória seguida Deixa eu te falar, amigão Você gol de quem? Oito a zero, gol de quem? Vai anotando aí É dois do Bernardo Dois do Ronaldinho Bernardo Eu quero saber que jogador é o Bernardo É suco demais de cevada que o rapaz está tomando O Calil está lançando um projeto do sócio torcedor para a sogra Chama Galo na Veia Você vem para o estádio e deixa a veia em qualquer lugar Você tragaria a sua sogra em qual lugar? Na lua! Na lua! Galo deixava ela na lua! É a lua de mel não! De jeito nenhum! Lá embaixo, lá embaixo, mas lá embaixo, tem uns 15 cotidões lá para baixo Isso é que é amar a sogra Galo na Veia É o torcedor querendo presentear a sogra Santos Sardinha Então dá uma bocada na sardinha Sardinha, isso é fácil de comer, ó Olha aí que loucura Por falarem em peixe em Santos Eis que surge um peixão Vem cá, peixão Eu quero enxerrar e falar Que o Atlético vai para o Fluminense Vai pegar o Urubu Flamengo também lá no Rio de Janeiro Na cidade maravilhosa do Alemão que tem complexo E como diz aquele ditado Tá estressado? Vai pescar Vem cá, peixão Chega aí Galera, vou nessa, falou? Que pescar que nada Vou mandar a fome Lá ninguém se mete Lá vai ter sete pra cada homem